Galera do céu, vocês não sabem o que aconteceu, né? Porque muita pergunta Dudu, cadê o mob que você falou que ia trazer para o canal? Dudu, mas que barbaridade! Por que você ainda está com esse Kronos? Galera, eu vou contar para vocês o que está acontecendo, tá? Uma coisa, na minha opinião, muito inesperada Difícil esse tipo de coisa acontecer com as montadoras, esse meio automotivo, né galera? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, tá? Dia, mais ou menos dia 25 de fevereiro, eu estava aqui em Campo Grande Peguei o Toyota Yaris, levei para São Paulo, né? E nisso, já combinei com a Fiat de levar um carro, tá? Para entregar aqui em Campo Grande Para poder fazer, né galera, esses empréstimos Trazer carro aqui para Campo Grande, né? Esse tipo de coisa Foi aí que surgiu O Kronos e o mob, né? Porque no dia 25 de fevereiro Eles só tinham esse Kronos para me emprestar E posteriormente, o que eu teria que fazer? Pegar esse Kronos e trocar no mob Que eles só poderiam me emprestar no dia 14 Entendeu? Então eu ficaria do dia 25 até o dia 14 de Kronos, né? E aí depois eu trocaria no mob e voltaria para Campo Grande Com o mob e aí entregaria o carro aqui em Campo Grande, né galera? O que que aconteceu? Eu peguei esse Kronos no dia 25 e vim embora para Campo Grande Na hora que deu dia 13 eu falei O que que eu tenho que fazer, né? Vou lá em São Paulo trocar o Kronos no mob, né? Não combinei isso com a Fiat Pois é Então eu peguei esse carro e voltei para São Paulo Na hora que eu ligava o pessoal Ninguém atendia Liguei para todo mundo, ninguém atendia Eu falei, gente, o que que está acontecendo? Até que eu descobri Que a Fiat mandou embora 299 funcionários E a pessoa com quem eu combinava de emprestar o carro Tinha sido mandada embora junto com esses 299 funcionários E aí vocês imaginam a bagunça que virou, né? Eu não estava conseguindo falar com a pessoa Não estava conseguindo falar com ninguém E esse Fiat Kronos comigo Estava na hora de eu trocar no mob Eu precisava voltar para Campo Grande com o mob Ninguém atendia o telefone Mandava e-mail e ninguém respondia E eu precisava retornar para Campo Grande Porque a minha avó tinha que fazer uns exames aqui Bom, ninguém atendia O que que eu fiz? Peguei o Kronos e voltei de novo para Campo Grande Ou seja Eu peguei o carro em São Paulo Vim para Campo Grande Voltei para São Paulo para trocar o carro Ninguém atendia, ninguém não acontecia nada Voltei para Campo Grande de novo com o carro Falei, bom O interesse é da Fiat, né? Uma hora eles vão me ligar para Para pedir o carro, né? Para fazer a troca E aí passou mais 10 dias Ninguém ligava Até que alguém me atendeu Na hora que essa pessoa me atendeu Ela explicou que Tinha podendo ir embora Que eles não estavam dando conta de De surpresa Vocês sabem que eles emprestam muito o carro Você imagina que tem muito jornalista Pedindo carro Aquela confusão Então assim A pessoa que Vai tomar conta da frota Não estava dando conta Mexer com outras coisas Enfim, não estava dando conta de resolver Era muito empréstimo E aí para terminar Com chave de ouro Eles estavam mudando A concessionária Lá de São Paulo Que eles emprestam Eles estavam mudando De concessionária Para uma outra concessionária Então você imagina Eles tem que levar todos os carros Acho que se eu não me engano Eles tem mais de 400 carros Num negócio assim Não sei Depois eu posso até Pesquisar e me informar direito Mas se eu não me engano É tipo assim Um absurdo de carro Que eles tem Você imagina levar Todos esses carros Para outra concessionária E nesse meio tempo Eles não estavam emprestando o carro E eu aqui em Campo Grande Com o carro, né? Aí a pessoa pegou e me falou Ó Na hora que a gente terminar De resolver o problema A gente te liga E aí você vem fazer a troca Ou então combina um outro carro Porque Aí eu fiquei sabendo Que o mob que eu ia pegar Não estava mais nem em São Paulo Eles mandaram para Belo Horizonte Tipo um rolo assim Não sei por que motivo também Então o que que acontece Eu estou com esse Cronos Há mais de um mês já Esperando a Fiat me ligar Até agora eles não me ligaram Tá? Hoje, galera Hoje é dia 1º de maio Tá? Dia 1º de maio Ou 1º de abril Nem lembro Mas acho que é dia 1º de abril Acho que hoje é dia 1º de abril, galera Deixa eu até ver aqui no meu telefone Eu vou mostrar para vocês O que que aconteceu Então eu estou aqui com esse Cronos Tá? Não, hoje não é nem dia 1º Hoje é dia 31, galera Estou variando Então eu vou mostrar aqui A agenda para vocês Hoje é dia 31 Eu peguei esse carro Dia 25 De fevereiro Foi o dia que eu peguei esse carro E aí, galera Deixa eu até desligar esse negócio Que esse negócio está fazendo barulho Que eu me irrito Eu peguei esse carro dia 25 Eu ia trocar esse carro dia 14 Então eu estou Uma Duas Vai virar 3 semanas Que eu estou com esse carro A mais do que era para ficar Então Uma bela confusão aí É por isso que eu estou com esse carro Até agora Vocês estão perguntando Por que está com esse Cronos até agora Devolve esse carro Mas não é assim Eu tenho que devolver esse carro em São Paulo A menos que a Fiat me dê uma autorização Para me devolver ele em Campo Grande Mas para a Fiat não tem interesse Em esse carro ficar em Campo Grande Porque a Fiat já mandou 3 Cronos para Campo Grande Já mandaram Eles mandaram Colocaram na Cegonha E mandaram para Campo Grande Então não tem por que Eles mandaram mais Eles já mandaram Cronos automático Já mandaram Cronos manual Já mandaram Cronos GSR Já mandaram todos os modelos Versão e espécie de Cronos Que existem em Campo Grande Então para eles Não é interessante esse carro Ficar em Campo Grande Esse carro tem que devolver em São Paulo Eu devolvo ele em São Paulo Sem problema nenhum Mas eles tem que Dar alguma coisa Para eu voltar para cá Que foi o que eu prometi Então provavelmente Eles devem estar desenrolando isso aí Eles vão me ligar Falando carro e tudo mais E aí eu vou lá E troco esse carro Beleza galera Então por enquanto Eu estou aproveitando ele O máximo que eu posso Fazendo conteúdo Fiz aquele vídeo Mostrando controle e estabilidade Para vocês Às vezes até um daily vlog Fazendo alguma coisa No dia a dia Esse tipo de coisa Beleza galera Então essa eu estou dando a explicação Por que eu estou com o Cronos Até agora Esse carro aqui Para quem não conhece Para quem não Para quem não é inscrito no canal Isso aqui é um carro de imprensa É um carro que a Fiat Empresta para jornalista Tá galera É um carro que Empresta para jornalista Para revista É um carro que serve Para tirar foto É um carro que serve Para ser testado Para fazer vídeo E no caso É isso que eu estou fazendo Eu estou fazendo vídeo Porque ele fez vídeos No meu canal Fiz bastante vídeo Desse carro no meu canal Porém para mim Também não é interessante Ficar muito tempo Com o mesmo carro Porque satura Ninguém mais quer saber De Cronos no meu canal Todo mundo já viu Cronos Já viu bastante Inclusive né Vocês mesmos já falaram Para mim Não aguento mais ver Cronos Eu postei já muito vídeo De Cronos já Então Para mim Eu prefiro que a Fiat Impressa toda semana Um carro diferente Do que ficar um mês Igual eu estou Com esse carro aqui Igual Não estou fazendo desfeita Amo a Fiat Amo o pessoal da Fiat Para mim Está ótimo Estou usando o carro No dia a dia Está excelente É um excelente carro Para usar no dia a dia É um Cronos 1.8 Preciso com todos os opcionais Como eu já mostrei para vocês Tem até o opcional Da roda 17 Tem todos os opcionais De multimídia Aí ó Ar digital Câmbio automático Chave presencial Né Vou mostrar aqui para vocês O porta-malas também Que o carro tem um bom Porta-malas Né O carro tem um bom Porta-malas Ó o estepe Nunca desceu o estepe do carro É o 242 da linha de montagem Como eu já mostrei para vocês Anteriormente Né galera E agora sabe o que eu vou fazer Vou dar um embelezamento Nesse carro Vou mandar polir Inserar Né Vou mandar arrumar essas rodas Aqui Vamos ver se a gente consegue Tá Que essas rodas estão bem Eu já peguei o carro assim Deixando bem claro Viu galera Vou ver se eu consigo achar Alguém que consegue fazer Essas rodas Né Para deixar aí como um agradecimento A Fiat Por ter emprestado o carro Tá galera Essas rodas aí estão bem Só que tem Esse carro tem pneu com bolha Que eu também já peguei Pneu com bolha já Aqui ó Tem uma bolha bem aqui Né Então Isso aí não dá para mim fazer Que deve ser bem caro Um pneu desse aí Eu já vou descapitalizar demais Se eu trocar pneu do carro Isso aí eu vou deixar Para eles fazerem mesmo Né Mas bem legal Aqui tem um adesivo Da Efrota da FCA É o inventário da Frota Da FCA E também tem mais um detalhe Galera Esse carro aqui Tem que fazer revisão já Eu vou até ver Com o pessoal da Fiat Se eles Conseguem fazer revisão Antes de eu entregar Porque pelo que está falando Aqui na etiquetinha Tinha que trocar óleo Com 15 mil quilômetros E o carro agora Está com 16 já 16 839 Então Passou da hora De fazer uma revisão Nesse carro né galera Então é isso aí Bom Espero que vocês tenham compreendido O motivo de eu estar com esse carro Até agora Agora tá galera Eu vou pedir o Mobi Ainda para a Fiat Aliás o carro Que vocês quiserem Que Fiat Que vocês querem ver no canal Pode ser Fiat Se bem que eu já sei Cara Eu quero uma Dodge Ram Galera Vou pedir para eles Uma Dodge Ram Vou ver com eles Se eles conseguem Agendar a troca desse carro Para a troca de uma Dodge Ram Que eu tenho certeza Que a Dodge Ram Vai dar muito conteúdo No canal O povo adora Dodge Ram Né galera Eu já peguei Dodge Ram Duas vezes Mas quando era no Top Speed Foi para fazer vídeo No Top Speed O Backstage Não tem vídeo De Dodge Ram direito Então eu já pedi Para eles Eu quero uma Dodge Ram Né Quero uma Dodge Ram Para fazer vídeo Né Então É Coloca Quem quer Dodge Ram Põe aí no canal Queremos Dodge Ram FCA Que eles vão ver E vão atender Ao nosso pedido Beleza galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desse feedback Dessa conversa íntima Que nós temos aqui Eu e vocês É isso aí galera Bom E se vocês quiserem Eu também faço um vídeo De como pegar carro de imprensa Como é que funciona O carro de imprensa Né galera Se vocês quiserem Eu faço Porque isso é uma coisa Que os jornalistas Não gostam De ficar falando muito Porque para eles É um pote de ouro Carro de imprensa Ai meu Deus E eles não gostam Que ninguém Pega carro de imprensa Mas beleza Depois a gente faz Um vídeo sobre isso Tá galera Espero que vocês tenham gostado Amanhã meio dia Estou esperando vocês Aqui no canal Beleza Falou galera Até amanhã